análise de vale 3 dia 16 de janeiro de 2022 papel aí que vinha numa forte queda né fazendo aí topos e fundos descendentes encontrou aqui no seu suporte em mais ou menos deu uma ligeira falhada aqui né mas eu considero que se perde suporte depois daquilo nascido abaixo dele onde eu marquei não vê aqui nesse suporte de 62 reais depois fez uma grande onda 1 aqui 17 28 por cento 28 e meio por cento de rentabilidade fez uma onda 2 onde essa onda 3 termina em 94 e 92 os roques estão armados continuando a subir então com todos os jogos acima de zero falta agora o 472 vim pra cá e eles se abrir em o leque tá ainda falta essa formação é eu eu estou no trade aqui é de vale 950 que ainda persiste segurando esse treino já foi a 270 eu tentei colocar para vender não consegui mas é aguardei o pullback esse pullback aqui para voltar a subir que ainda vai dar tempo tá é eu tô aí com folga né passei da minha meta dos 100 por cento mas como eu vi o movimento do papel é eu continuei esse papel aqui eu tinha feito uma trava de 950 para 970 quando ele rompeu aqui essa região eu que que eu fiz eu peguei a ponta vendida da trava comprei ela e zerei zerei minha operação e fiquei só com a cola seca que a 950 e aí eu fiquei aqui nessa cola seca da 950 a 1,78 ela fechou na sexta 4,71 então eu espero que ela volte a subir agora bater aqui em 8720 eu vendo com lucro se romper é eu vou ver né se ela vai não ter ou não rompendo eu até continuo é nela ou vendo e já compro logo em seguida uma da série b tá para não correr o risco da do papel voltar e o lucro ali na mão ficar de olho grande então eu vendo a a série a rapidamente e já entro na série b já mirando aqui de 94 92 tá vamos olhar aqui o gráfico de 60 minutos só para fazer o tiratema ó a gente tem uma resistência assim que 85 e 20 25 vamos ter depois uma resistência de topo anterior em 86 tá esse pedaço que vai ser importante então por isso que é importante aqui ó o rompimento da casa do gigante o diário manda nos 60 minutos então eu não vou nem ligar para esse cara que não vou fazer o trade aqui é melhor esperar romper aqui os 87 20 para fazer o trade do que após 86 e 63 vai até 86 e 63 eu deixo a minha série a continuo nela até bater aqui nos 87 batendo 87 eu vendo rompendo eu compro da série b ok valeu